Atenção Oi, dada a partida para o terceiro pare do programa Boa largada Várias competidoras buscam a primeira colocação Johnny Ré lá por fora, Beguin to Beguin, Bela Estampa Beguin to Beguin e Bela Estampa Passam a brigar pela primeira colocação Colada a cerca interna, vai avançando a competidora que é Bela Ré Assim vão contornando a curva de chegada Contornam a curva de chegada e entram pela reta final lá por dentro Beguin to Beguin, tem vantagem, cabeça e pescoço Beguin to Beguin, avança por fora, vai tentando a primeira colocação Estão brigando lá por dentro Beguin to Beguin, mantém a cabeça e pescoço de vantagem Beguin to Beguin, corre em segundo Avançando o Bela Estampa e o Elga Mais desgarrado, abriu-se um leque Várias competidoras e mais Old Fashion Do comandador Jotarilho ali no meio Avança, vai tentando a primeira colocação Com o Elga lá por dentro, Old Fashion Dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo Um corpo inteiro de vantagem Para o Elga na dupla, aproxima-se do vencedor Cruza a faixa final Primeiro Old Fashion, segundo o Elga Depois Beguin to Beguin Johnny Herr, Caramelada E as demais, vamos aguardar o placar E as demais, vamos aguardar o placar